Faz uns oito anos já. E quem que despertou em você essa vontade, esse interesse pelo chorinho? A minha família, né? Desde pequeno eu já toco. Desde pequeno que você chora? Desde pequeno eu choro. Nasci chorando. Quem inventou o chorinho, esse ritmo chorinho? Um pouquinho de conceitos para a juventude. Isso aí surgiu no século passado, né? É, surgimento da... eles tocaram um shot, hipócrita, né? E com o tempo foi aparecendo a adesão de violões, cavaquinho, flauta, tal, e começou o choro. O primeiro choro mesmo a ser composto foi o Flor Amorosa, né? Olha, meu, conceitos para a juventude. Essa é a famosa dupla Fios de Ovos e Gema. Vamos agora então fazer uma baixaria aqui, não? A garotada curtir. É difícil hoje em dia, hein? Gente e moça tocando alguma coisa. Você sempre tocou pra você ou tocou pros outros? Tá legal, né, então tá bom. Vamos ver então os netinhos e os brasileirinhos. Chorinho, faz aí o que vocês quiserem, de choro. Falou. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eles já vão jantado, não dão despesa, não comem nada no lugar não, viu? Só tomam água. Nem Guaraná da Antártica, eles já levam. Olha o netinho. Vamos fazer o seguinte, agora, há quanto tempo vocês estão tocando juntos, pra valer mesmo? Ah, faz um, faz um, faz pouco tempo, sabe? Faz um ano, mais ou menos. Tá bom, mas eu tô tocando bem demais. É. Ó, pro programa aqui, nossa, um ano, né, Nossa Senhora? Vamos fazer o seguinte, faz um pouco o rio de chorinho, pro pessoal saber os chorinhos mais, sabe, tipo carinhoso. É isso aí. Lamento, carinhoso não é bem chorinho, é, não? Carinhoso é chorinho? É? É mesmo? Então tá bom. E o Guinho, o Mano, o Netinho e a Ana Paula. E o Guinho, o Netinho e a Ana Paula. E o Guinho, o Netinho e a Ana Paula. E o Guinho, o Netinho e a Ana Paula. E o Guinho, o Netinho e a Ana Paula. E o Guinho, o Netinho e a Ana Paula. Alvaro Carlinhos, é o seguinte, amigo, se for a Maíra, o nome do senhor? Álvaro Coelho Silva. Quantos anos o senhor tem, senhor Álvaro? 82. Ô, louco, o que tem que ver o pandeiro na vida do senhor? Faz tempo que o senhor toca pandeiro? É, comecei a tocar pandeiro em 1928, mais ou menos. 1928? Aí, mais ou menos, quando eu fui para o Rio. Fui trabalhar numa companhia americana no Rio e fiquei residindo lá e... O senhor morava onde no Rio? Estava hospedado numa pensão na rua Buarque de Macedo. Ei, pensão, só dá confusão aí, senhor Álvaro. Ah, se dá. Lá no Flamengo, né? E lá tinha um grupo de estudantes, rapaziada, tal, e resolvemos lá formar um grupinho lá com... Pusamos o nome de tijolada. Tijolada o nome do grupo? Por quê? Porque havia um vendeiro lá que tinha um boteco, ele fazia uma pinga com limão, muito forte, sabe? Então, a turma dizia, vamos tomar uma tijolada lá no português, lá, tá? E, por favor, o nome do grupo de tijolada. Aí, depois, originou o bando da lua, o cérebro bando da lua. Olha aí, então, o bando da lua começou com o Tijolada. Olha, o testemunho do seu Álvaro aqui. Olha, e o senhor, qual é o nome do senhor? O do Aldo Coelho Silva. O senhor é parente, então, do senhor Álvaro? Filho do seu Álvaro. E o senhor, então, nasceu ouvindo choro, então, pelo jeito? Ah, desde menino, né? E o senhor toca com junta, com grupo, não? Ah, com Isaías e Chorões. Ô, Isaías e Chorões, é conhecido desse grupo aqui. Oh, bastante. E você, menina, o que tem a ver você com esse grupo aqui, com o pandeiro na mão? Rock, né? Você não vem tocar rock aqui, não? Não, não, pandeiro mesmo. E o que você é do senhor Clododo? Sou filha. E, portanto, neta do senhor Álvaro? Neta. Olha, a família que toca pandeiro é unida. Unida. E você gosta mais de choro ou de rock? De choro. Olha, você chorou muito quando era criança, não? Acho que sim, viu? E, portanto, a família inteira chora unida? Chora unida. Olha, e você tem algum grupo? Você toca algum... Tem.